Aí logo depois, quando a gente aprova o plano de tratamento, aprova o planejamento, o centro de planejamento te manda o vídeo, você já aprovou o vídeo, e ele te manda um relatório. Acho bem bacana esse tipo de relatório que eles mandam para a gente. Esse relatório serve como gabarito na hora da cirurgia. É um relatório que vem impresso em algumas situações ou por e-mail que eu simplesmente imprimo e deixo durante a cirurgia. Digamos assim, a minha cola durante a cirurgia. E está aqui o relatório que a gente recebe. No caso aqui, o relatório que vem do software da TrueShape. Outros softwares também possuem esse relatório. Ou o próprio centro de planejamento faz esse relatório para vocês. Então está aqui. É bem completo. TrueShape Implant Studio, vem o nome da paciente, vem um print de tela, um print da imagem do planejamento e as informações pertinentes ao caso. Então tem aqui, implante da 5, qual que é o tamanho, 3,5 por 11,5, são 3 implantes que a gente vai trabalhar. 4,3 por 10, são justamente os implantes que a gente vai trabalhar nessa região. Tá bom? Os implantes que a gente vai trabalhar na região. E um short aqui de 6 por 4. 4 por 6, perdão. Um short aqui de 4 por 6. Então essas são as informações que chegam do planning center. Tá? E todas as informações pertinentes. Então isso aqui serve de gabarito na hora da cirurgia. A gente não tem que ficar abrindo tomografia, colando radiografia para operar o paciente. Tá? Várias informações bastante bacanas aí que a gente pode utilizar durante a cirurgia. Tá? Tem até a questão de densidade óssea, que é bastante interessante também. E várias informações referentes ao caso. Beleza? Beleza? Tchau.